Olha eu, olha eu Olha eu, olha eu Calma, calma, calma Eu não vou, Eu não vou, eu não vou Eu não vou, eu não vou Que isso? Eu não vou pra caralho Caralho, eu tenho o puto ataque, velho Meu Deus Só sai dois aí, velho Meu Deus, mano A jogada certa é onde fazer o gol, mano Deu meio Vai para a área, vai para a área, vai para a área Não vai dar certo com os anãos, esse cara é muito grande. Meu Deus! Ai, meu Deus! Vamos lá, mano. Só cortei um quadrado. Não, não. Só cortei um quadrado. Só cortei um quadrado, mano. Para, velho. Ele explicou o próprio bombeiro, mano. Toma. Meu Deus. Baixa o fogo, né, velho? Vai, Cuco. Vai, de novo. Meu Deus do céu. Carlos, solta também. Solta, Carlos. Solta. Vem, vem. Calma. Aí, ó. Dá? Coloca, Samuel! Você vai ficar feliz com o seu jogador.